Olá, vamos voltar ao vivo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma Rousseff inaugurou agora há pouco o Centro Municipal de Educação Infantil, Júlia Moreira da Silva. Vamos conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que acompanhou o evento. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Renata. O evento acabou agora há pouco e a presidenta Dilma Rousseff, no discurso, ressaltou a importância de investir, continuar investindo na educação infantil para garantir um futuro melhor para o país e o desenvolvimento. Enfim, eu estou aqui ao lado do presidente do FNDE, José Carlos Freitas, que vai conversar agora com a gente. Boa tarde, presidente. Bom, qual a importância desse investimento na educação infantil? Boa tarde. A inauguração de hoje simboliza um esforço de melhorar a qualidade da educação infantil no Brasil, iniciado no governo do presidente Lula e que agora conta com 500 creches já em funcionamento a partir do ano de 2012. E qual é a importância aqui na comunidade próxima à Angra dos Reis? Quantas famílias vão ser beneficiadas? Essa instalação da nova creche, a chamada Super Creche, ela traz uma qualidade de vida muito importante para as mães que deixam os filhos aqui. Existem instalações de sala de leitura, de ambiente de alimentação, de ambiente de convivência, de creche, de pré-escola. Uma creche desse porte atende a 250 crianças, sendo 100 em horário integral e 150 em horário de dois turnos. Então, traz uma melhor qualidade de vida para a região de uma maneira muito forte, sobretudo para as mães que precisam trabalhar. E também tem o investimento em acessibilidade nessas unidades, não é isso? Todas as unidades contam com recursos de acessibilidade e com todos os padrões de reconhecimento das normas técnicas do Inmetro. Então, entrega-se hoje, simbolicamente, já são 500 entregues no Brasil, uma instalação de muita qualidade e que possa oferecer dignidade e qualidade de vida para as mães que oferecem a educação para os seus filhos. É uma nova forma do governo trabalhar também dando ênfase para a primeira infância, enfim, e não apenas para a educação básica e ensino superior? Reconhecendo que uma educação de qualidade se inicia na creche e vai até a pós-graduação. Mas o primeiro passo é uma qualidade de educação na primeira infância. Essa instalação atende a crianças de seis meses até três anos e de quatro a seis anos, atendendo a 250 crianças. Obrigada pela participação ao vivo, presidente. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Você acabou de acompanhar, então, uma entrevista feita pela repórter Ana Gabriela Salles, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com o presidente do FNDE, José Carlos Freitas. Ele salientou aí a importância do investimento na educação infantil. Essa entrevista aconteceu logo após a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil, Júlia Moreira da Silva, em Angra dos Reis, que vai atender a 250 crianças de 0 a 5 anos de idade. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto